Oi gente, eu sou a Lu Diniz, mais uma vez com uma receitinha maravilhosa de panetone recheado agora vai ser um recheio de alpino, eu vou direto aqui para a receita para poder dar tempo de descansar e a gente conversar um pouquinho, vamos lá amor? Gente, aqui eu tenho 125 gramas de chocolate meio amargo, esse aqui é um chocolate puro, 125 gramas de creme de leite, meia colher de sopa de mel, meia colher de sopa de rum, pode ser vodka, pode ser conhaque e aqui eu tenho 125 gramas de doce de leite, então, ah, e a essência de baunilha também que eu vou utilizar uma colher de café. Então o primeiro passo da receita, eu vou misturar o creme de leite, vou mexer até homogenizar. aqui vocês têm que mexer até agregar bem os ingredientes, olha. Já vou misturar o mel. Eu posso fazer sem o mel? Sim. Eu coloco o mel e a bebida para ter uma validade maior, uma validade até 10 dias. O conhaque. E agora eu vou misturar o doce de leite. Para essa receita ainda ficar mais cremosa, eu vou levar a batedeira e vou bater uns 2 minutinhos. Vocês vão ver que vai mudar a cor e vai mudar a textura deste recheio. E aí tá prontinho o nosso recheio de alpino. Vocês viram como deu uma clareada no recheio? Ó, deixa eu colocar aqui a espátula para vocês verem a diferença, ó. E ó a cremosidade. Agora sim, vou rechear o nosso panetônico. Eu não resisti. Olha só, que delícia. Muito bom esse recheio. Vocês vão fazer um sucesso assim enorme. Vai vender muito. Quer, amor? Gente, aproveita e entra no meu canal. Compartilhe com os amigos. Inscrevam-se. Dê aquele like para ajudar a crescer o canal. E a gente chegar até o final do ano. Com certeza vocês vão ajudando. Nós vamos chegar a 100 mil inscritos. Se vocês quiserem também aprender uma massa deliciosa de panetone, entra no canal da Eugênia. Vocês já assistiram a aula de coxinha dela. Quem não assistiu, aproveita. Que tá também no meu canal. Ela fez 5 tipos de massas diferentes de panetone. Olha, muito bom, viu? Aproveita e segui-la no canal. É Eugênia Campos Negro. Então tá aqui. Depois eu vou pesar para vocês esse panetone depois de recheado. Se vocês quiserem aproveitar tudo isso que sobrou e voltar. Mas eu vou colocar um pouquinho aqui, olha. Aproveita também entrar no Clube do Confeiteiro. Onde vocês vão encontrar uma variedade de produtos para a confeitaria. O Clube do Confeiteiro é um representante oficial da Dona Lela. Aproveita, segue. Que vocês vão ter bastante novidades também. E dá um total a essa receita de 375 gramas de recheio. Eu vou fazer um acabamento nessa beiradinha. Porque depois eu vou aplicar um acetato para vocês verem. Então não pode escorrer muito. Ó, vou deixar assim por enquanto. E depois eu termino o acabamento. Isso aqui é da BWB. É uma placa de textura. Então eu cortei exatamente do tamanho do panetone. E agora eu vou passar uma cobertura. Eu estou utilizando a cobertura branca fracionada da Purá. Não sei se vocês conhecem. Essa cobertura aqui, ó. Local. Maravilhosa para trabalhar o sabor, então, nem se fala, né? Muito bom. Então aqui eu vou aplicar uma camadinha, assim, bem generosa. E antes de começar a secar, eu já tenho que aplicar no panetone. Então tem que ser tudo muito rapidinho. Se não der certo, endureceu antes, não tem problema, gente. É só tirar, levar à geladeira, deixar endurecer um pouquinho. Derreter novamente. Ó, então agora aqui eu vou deixar secar um pouquinho. E aí eu já vou aplicar. Pra facilitar, eu posso até já tirar daqui. Ó, aqui então eu já venho e já vou colar aqui no panetone. Vou levar à geladeira. Acho que uns 10 a 15 minutinhos. Se vocês tiverem um elastiquinho, gente, aquele de contar dinheiro, que aqui em casa não falta, né, amor? Ó, aí é só vestir aqui. Ó, enquanto o nosso panetone tá na geladeira, vou fazer aqui só umas raspinhas. E depois decorar em cima. Ó, assim que começar a secar, vamos ver se já dá pra fazer. Vamos esperar mais um pouquinho, ó. Pra parecer assim uns floquinhos, né? Vocês viram que um pouquinho só de cobertura, quanto que dá pra vocês trabalharem. O pessoal costuma tirar da barra do chocolate, mas fica uma raspa grosseira. E desperdiça e encarece também o produto. Olha só que legal que fica pra decorar. Eu optei por raspa branca, mas vocês poderiam fazer com raspa ao leite, porque o panetone, o recheio é de alpino. Mas aqui é a gosto, viu, gente? A gosto do cliente. Se o cliente gostar de raspa branca, faz branca. Olha que maravilha. Sem desperdício. Imagina quantos panetones vocês vão conseguir decorar com essa quantidade. E olha a delicadeza da raspa, ó. Bem fininha. Bom, enquanto o panetone ainda tá na geladeira pra secar o acetato, vocês sabiam que dá pra colorir o doce de leite? Eu tô usando esse doce de leite também, porque ele é mais firme e dá pra trabalhar com bico. E aí eu vou colorir de verde e de vermelho. Será que vai dar certo? Não sei não. Vamos fazer junto. Ó, aqui eu tenho um verde. Vou estar utilizando um verde da Wilton. Mas aí vocês podem usar o verde que vocês tiverem em casa, tá? Só limpar aqui, porque não pode colocar espátula suja novamente no corante. Gente, olha que legal. Além de ter sabor, é firme pra vocês trabalharem. Eu já fiz muitos panetones decorados com doce de leite. Mais verde ou esse verde tá bom? Tá bom? Olha que lindo. E agora o vermelho. Vamos ver se dá certo o vermelho no doce de leite. Hum, olha que lindo. Ficou lindo, né? Gente, até pra decoração de bolo, se vocês quiserem fazer, bate um chantilly, mistura aqui, olha. Aí fica com sabor muito gostoso e não fica amargo. Agora eu vou colocar na manga de confeitar e eu vou estar utilizando um bico crespo da Dona Lela. E essa manga também. Na realidade, vocês vão encontrar, então, no Clube do Confeiteiro. Gente, aproveita e entra lá e ver os preços. Então, assim, ó, show, viu? Vocês vão fazer o maior sucesso. Gente, esse bico, ele tem, olha, a três tamanhos. Ele tem o bico P, o M e o G. É um bico crespo. Tipo o bico 1M, né? Prontinho, ó, aqui. Esse aqui dá pra vocês lavarem com bastante cuidado e reaproveitarem. Agora eu vou fazer o acabamento. Mas antes disso, eu vou colocar um pouco do chocolate branco em cima pra colocar as raspas. Pra depois não misturar aqui com o biquinho que eu vou trabalhar. Nós temos aqui a apostila de cesta. Agora, pro Natal, tem vários tipos de cesta de Natal, baú. Tem a apostila tá ilustradinha. Tem preço de custo e de venda de cada cesta. Eu coloquei aqui várias lojas onde vocês vão encontrar todos os produtos que vocês vão compor a cesta. Aqui eu tenho a apostila de trufa também que se vende o ano todo. Aproveitando essa apostila de trufa, gente, tá chegando o Natal e nós vamos tá fazendo os panetones. Todas essas receitas das trufas dá pra vocês rechearem e trufar os panetores. Essa apostila de pão de mel a gente vende o ano inteiro. Pão de mel, na realidade, é o que se mais vende no Brasil. E a apostila de chocolate. Ah, mas tá tão bom dia a Páscoa. Gente, chocolate a gente vende o ano todo. Então, a apostila aqui ajuda bastante. Se vocês quiserem, podem me chamar no meu WhatsApp que é 983692151. Gente, isso aqui é só uma conchinha, tá? Vocês apertam, dá uma subidinha e puxa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Agora vou aplicar um papel arroz. Ó, esse aqui é um papel arroz que vocês vão encontrar nas lojas de artigos para festa. Opa, vou colocar um pouquinho aqui atrás só pra eu colar. ó, vou colocar um papel arroz. Gente, aqui tem um glitter Fiz um furinho aqui na tampa Se vocês quiserem colocar um glitter colorido, um verde, mas olha, esse furto é a cor que fica bonita Música Música Olha como ficou delicadinho esse panetone A minha sugestão de venda, 70, 80 reais Pesou 900 gramas Espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no meu canal, compartilhe com os amigos, dê aquele like E vamos chegar a 100 mil até o final do ano, se Deus quiser Beijos Música 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 Música